Vocês devem estar lembrados de um caso que aconteceu ali nas proximidades da Câmara dos Vereadores de Goiânia, ali na região central, próxima rodoviária. Uma mulher, né, sofreu uma tentativa de estupro. Vocês estão lembrados desse caso? Pois é, esse mesmo homem, ele na época lá, né, ele colocou, foi colocado nele uma tornozeleira eletrônica pra ele poder, né, prestar contas da justiça, mas viver tranquilamente. Pois bem, esse mesmo homem atacou uma senhora consumando o estupro lá na região do setor Santo Hilário. Esse homem tem 51 anos de idade, a vítima tem 54, ele invadiu a casa dela com uma faca, ele chegou a machucar a mão dela pra conseguir ter relações sexuais com ela. A delegada Paula Meotti, ela está aqui, a titular da DEAN, a delegacia da mulher, e a gente já quer saber. Esse homem, então, já tem aí, né, essa tentativa, ele confessou pra mulher que já tinha feito esse mesmo crime naquele mesmo lugar, naquela casa, como é que foi isso? Conta pra gente. Uma das formas dele com a Agila, ele narrou que uma vítima havia sido estuprada de forma tão contundente no mesmo local em que a vítima residia, que essa vítima, em razão da gravidade desse crime, chegou a se mudar do setor. Segundo o próprio relato da vítima, outros populares também mencionaram essa situação a ela. E ele deixou, né, muito claro que ele teria sido o autor e utilizou essa narrativa como forma também de coagi-la e de ameaçá-la. Ele, durante também esse momento em que ele coagiu a vítima, ele chegou a machucá-la com uma faca, ela teve um corte na mão, né, nessa tentativa, nessa luta corporal pra evitar o estupro. Então, a gente percebe que a personalidade dele é bastante voltada à prática de crimes contra a dignidade sexual. O material genético dele, inclusive, foi coletado, inserido no banco de perfil genético. E a gente acredita que isso possa facilitar a identificação de outros casos em que ele possa ter sido o autor de algum crime contra a dignidade sexual. Em relação a essa narrativa, né, desse estupro ocorrido no mesmo local, ou seja, teriam sido dois crimes contra a dignidade sexual no mesmo endereço, nós ainda estamos apurando porque, aparentemente, essa vítima não chegou a registrar a ocorrência em relação a esse fato. Então, ainda a gente está investigando pra que a gente possa ter certeza que houve uma situação tão grave dessa forma. Doutora, essa vítima de 54 anos disse que era nova no setor de Santillário, não conhecia esse homem, mas, mesmo assim, vocês conseguiram identificá-lo em menos de 24 horas. Como é que foi feito esse trabalho? Sim, a vítima, ela sofreu a violência durante o período noturno. No outro dia cedo, ela foi na delegacia e ela tinha bastante elementos que possibilitaram realmente a identificação bastante, muito rápida, porque ela já havia avistado e conversado com ele no setor. Como ela era moradora muito recente, ela não sabia realmente detalhes sobre o histórico de violência dele, porque, além de passagem, na verdade, ele já tinha sido autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro e tem passagens também por tráfico, posse legal de arma de fogo. E ela não sabia realmente desse histórico. Então, ela falou que conversou com ele como se fosse um outro morador e não imaginou que ele pudesse praticar um crime contra ela. Então, ela falou que ela não estava na defensiva no momento em que foi abordada porque ela não imaginou que ele fosse ter esse tipo de conduta. Contudo, isso facilitou muito que a gente pudesse identificá-lo, porque existiam muitos elementos de identificação, ela sabia, inclusive, alguns dados do nome. Então, realmente, a identificação e a qualificação dele foi bastante rápida. Isso possibilitou que a própria delegada plantonista da 1ª DEAN representasse pela prisão preventiva, a qual saiu no dia seguinte e poucas horas após o mandado de prisão ter sido deferido e a sua expedição, a equipe da 1ª DEAN efetuou o cumprimento dele. Doutora, sabendo que a culpa nunca é da vítima, no caso, falando de uma mulher sendo vítima de violência, mas como falar para as pessoas de casa terem um pouco mais de malícia com quem permite conversar no portão, entrar para tomar um copo d'água? Como explicar isso para as pessoas, doutora? Eu acho que, na verdade, a gente vive numa sociedade tão violenta que, às vezes, a gente tem uma análise até perversa, né? Porque é como se a gente tivesse que partir do pressuposto que todos representariam um risco para nós, né, Jaqueline? Infelizmente, eu acho que as mulheres têm que tomar um pouco mais de cuidado, apesar de ser uma lógica invertida, né? A gente teria que partir do pressuposto que todas as pessoas são pessoas confiáveis e de boa índole. Contudo, a gente sabe que não é assim. Então, provavelmente, ele fez essas abordagens, essa conversa com ela em outras datas, como forma, realmente, de se aproximar dela, saber o endereço, saber mais detalhes para a futura prática criminosa. Então, a gente sempre alerta as mulheres, especialmente as que residem sozinhas, que tomem bastante cuidado, né, ao passar informações pessoais, a conversar com terceiros, sem que tenham, realmente, um conhecimento do histórico. Porque, apesar de não concordar, infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivenciando, né, que estamos vivendo. Muito obrigada, doutora Paula Meotti. Todo cuidado é pouco, seja você homem, você mulher, se mora sozinho, cuidado redobrado, né, Loares?